Seja bem-vindo ao canal da Flowheel. E antes de mais nada, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos lá! Olá, olá! Tudo bom com vocês? Então nesse vídeo, a gente vai ensinar a regular o ponto do overlock. Então tem um exemplo aqui do ponto, onde você vai regular essa costura vermelha de cima, que é o looper superior, esse tensor aqui da frente. A costura de trás, essa verde, que é o looper inferior, é esse que fica aqui dentro, tá? Até a gente precisar abrir pra conseguir regular. E a costura reta que faz o fechamento, que é aqui em cima. Atrás, ó, ela vem só esses pontinhos, tá? Ela não pode aparecer como uma zigue-zague. E dentro, ela faz a união dos tecidos, tá? Então nesse vídeo, você vai aprender como ajustar o ponto. Então vamos começar? Vamos levantar o pezinho da máquina. Tudo que tiver dessa ponta do pezinho da máquina pra frente, a faquinha vai cortar. Então vamos levantar. Vamos acionar o pedal. E vai só guiando o tecido. Ó, veja que ela já vai cortando. Vamos ver aqui como ficou o ponto. Então, ó, esse ponto aqui vermelho, é o looper superior, inferior e a reta. Atrás, a reta, ó, veja, ela tem que ficar só esses pontinhos, tá? Costura vermelha. A costura de baixo. Então o que a gente vê aqui, ó. A gente vê que a junção dos dois fios, ela tem que tá sempre aqui, ó. Então se eu pegar agora, ó, tensionar mais o tensor da frente, você vai perceber que vai tá uma diferença bem grande no ponto. Ó, apertar mais um pouco. Olha. Veja que o ponto tá todo irregular. Então você pode perceber, ó, que aqui, ó, a costura. O de trás, aqui de dentro, ó, ele veio toda pra frente. Como que a gente resolve isso? Ó, solta um pouco mais o tensor da frente. Ó como ela já voltou no padrão. Ó, então a gente vai continuar a costura. Ó, veja que já começou a mudar. Quando correr muito tecido pra faquinha, puxa pra baixo pra ajudar, tá? Pra não embolar. É importante que você sempre guie apenas o tecido com a mão, tá? Não puxe porque isso também vai interferir no ponto. Essa correntinha, não necessariamente a máquina vai fazer, tá? Corta com a tesourinha que acompanha o kit. Aí você pode perguntar. Ah, mas eu abro a costura e aparece o fechamento. Onde que você tem que fechar? Vai ser sempre aqui no tensor de cima. Lembrando que essa pecinha aqui de cima, tá? Essa aqui no meio, você não vai utilizar. O tensor aqui de dentro, tá? Que é o tensor esse aqui. Que fica aqui dentro. Ele sempre vai ficar mais solto. Sempre mais solto, tá? O fechamento do tecido vai ser sempre nesse. E no tensor da frente é onde você vai regular a junção dos dois fios. Você é a costura de cima. Deixar a junção dos dois fios bem no corte do tecido. Então se eu soltar aqui, ó. Vou soltar bastante, ó. Vou soltar aqui, ó. Vamos deixar bem solto pra o ponto ficar irregular. Ó, então eu deixei bem solto, ó. Então o que a gente vê, ó. Vamos ver aqui, ó. Se a gente abrir o tecido, ó. Ele fica essa costura toda aberta aqui, ó. Tá vendo, ó. Como que a gente resolve esse tipo de ponto aqui? Vai ser fazendo o fechamento aqui em cima, ó. Tá? Então aqui eu vou apertar um pouco mais, ó. Vamos olhar o ponto pra identificar. Então, ó. Costura de cima, vermelha, é esse tensor aqui. Ó. A de baixo, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Olha como tá um pouco solto, ó. Tá vendo? Como que a gente vai resolver? Vai dar um pouquinho de tensão aqui. Coisa de meio milímetro. Então vamos abrir aqui, ó. Vou dar um pouco... Meio milímetro de tensão, ó. Meio milímetro de tensão aqui na frente. Vamos ver como que vai ficar a costura. Meio milímetro de tensão aqui na frente. Olha só a diferença do ponto, ó. A junção do tecido, ó. Ela vai ficar aqui, ó. O fechamento. E vamos ver agora, dentro do tecido, como que ficou. Ó. Bem fechado. Então vamos lá. Então, vamos lá. Como que você vai chegar nesse ponto? Primeiro, você vai pegar o tecido. Você vai literalmente, fazer a leitura da costura. Identificar cada tensor, cada fio que está sendo repuxado. E o porquê. Qual que é a costura de cima? Essa é vermelha. Onde que vai ficar? No corte do tecido, tá? Sempre aqui no corte do tecido tem que estar a junção dos dois fios. Se você perceber que, por ventura, o fio vermelho está puxando mais o fio verde, então você sabe que esse aqui está mais preso. Então você vai meio milímetro. E você vai fazer essa regulagem entre os tensores até chegar nesse padrão aqui, tá? O fechamento, tá? O fechamento do tecido, ou seja, para não aparecer a costura, ó, pode ver que está bem preso. A costura preta, que é a linha preta, ela não está aparecendo, porque você faz o fechamento utilizando esse tensor de cima. Você vai subir aqui, a... Aqui, ó, vamos lá, ó. Ó, bem fechadinho o ponto, bem regulado. Você pode perguntar, ah, mas e se eu quiser deixar aparecendo só um fio? É possível? É possível. Você vai fazer a regulagem do ponto, tensionando onde você quer que fique menos aparente. No caso, se eu quiser deixar mais fio vermelho, o fio vermelho juntando com a linha reta, eu faço o quê? Eu prendo mais até que ele junte aqui. Ele faça um reforço, tá? Então vamos tentar fazer aqui, ó. 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 Eu apertei um pouco, ó. Aqui. Vou pegar e vou soltar, ó. Ó. Veja já como melhorou bastante o ponto, tá? Ó. Vou soltar um pouquinho mais. Vocês viram que eu soltei? E agora a costura verde, ela repuxou toda pra um lado. Pode ser também que no porta-fios ou no cone tenha prendido o fio, tá? Então antes de arrebentar o fio, identifique ou solte um pouquinho o tensor de dentro. Daí, ó. Melhorou. Primeira coisa que vocês vão ter que prestar atenção quando você estiver fazendo a costura, tá? Primeiro, se você estiver na costura e algum dos pontos, tá? Tensionar, puxar mais, que é o que aconteceu aqui, ó. Repuxou. As vezes pode ser que enganchou o fio, tá? No porta-fio, em algum canto. Qual a dica que nós damos? Dê um pequeno nó, tá? Então dá um nó pra passar o fio novamente. E esse vídeo ensinou aonde você vai regular o ponto da sua overlock, ou seja, e qual tensor você vai apertar ou soltar para ajustar esse ponto. Fique atento na passagem de linha e outros vídeos que ensinam e ajudam a melhorar o ponto da sua máquina. Agradecemos você ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.